A gente estava conversando aqui em off e você comentou que você tem um trabalho, um trabalho fixo e aí em paralelo você faz os investimentos esportivos com uma outra fonte de renda. Eu queria que você contasse para a gente, para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, quase 200 pessoas já com a gente. Galera, se tiver pergunta, manda aqui que a VAM vai responder na medida do possível aqui enquanto a gente vai desenrolando os assuntos. Como é que é essa separação, que por exemplo, você é casada, você tem filho, uma filha, e como é que é essa separação de você conseguir conciliar e lidar com a realidade que o brasileiro vive hoje, uma brasileira, e conciliar com os investimentos esportivos? Como é que é isso para você? Então, para mim é bem desafiador, porque quem está me acompanhando até no Instagram vê que eu resolvi postar sobre isso para incentivar outras pessoas, é bem difícil de conseguir conciliar. Mas eu acredito que a partir do momento que você, por exemplo, eu achei um mercado que eu me identifico, que eu gosto, eu tento separar o máximo o meu tempo para poder operar. Porque não é fácil você estudar, dar conta de casa, cuidar de si, dar atenção para o marido, arrumar a casa, limpar a casa, não é fácil. Então, eu tento separar e dividir bem o meu tempo para poder fazer isso. E me dedicar no trabalho, né? Porque às vezes você está no trabalho, você tem que estar ali 100%. Você não pode estar um pé lá, um pé cá. Então, é difícil. Mas se você tiver força de vontade, não tem quem te segure. Só você mesmo. Entendeu? Você acha que hoje, nos investimentos esportivos, hoje, Vanessa, o que você encontra de maior dificuldade? Para você, qual é a maior dificuldade, o maior desafio que você encontra dentro do mercado em si? Olha, eu acho que dentro do mercado, no momento, eu acho que eu estou um pouco mais tranquila. Eu acho que o meu maior desafio é fora, fora dele. Quando eu estou ali, sentada, operando, principalmente de uns 3, 4 meses para cá, eu estou um pouco mais segura. Mas a questão é só de eu organizar o meu tempo. Porque é desafiador. Porque, assim, no momento que eu estou operando, eu estou com a minha filha. Entendi. Então, ela quer atenção. Entendeu? Então, o mais desafiador é essa, eu conseguir conciliar essa questão. Mas de mercado, eu estou aprendendo, eu erro, eu tomo red, igual ontem. Eu até tomei um red, que eu não costumo ficar reclamando do red. Pelo contrário, eu olho para ele, estou até agora pensando nele. Mas, assim, de reflexão para o próximo, para o que está a vir. Para o que está a vir. Entendeu? Top. O que está a vir.